Olá pessoal, hoje vamos falar sobre uma polêmica envolvendo a vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda, que acusou o ex-noivo Gabriel Diego de roubar o carro dela em 20 mil reais. Segundo Bia, ela estava em um relacionamento abusivo e decidiu terminar com Gabriel. Foi então que ele teria roubado o carro e o dinheiro que pertencia a ela. Bia contou em suas redes sociais que Gabriel pegou os 20 mil reais que estavam em uma conta conjunta, mas que eram dela, já que ela havia feito o depósito. Ela ainda disse que ligou para a polícia, mas foi informada que nada poderia ser feito, já que Gabriel é um parente dela. No entanto, Gabriel negou as acusações e afirmou que pegou o carro para voltar ao Rio de Janeiro, onde mora, e que pegou o dinheiro com medo de ficar sem combustível para a viagem. Ele disse também que iria devolver o dinheiro para Bia e que não queria nada dela. Além disso, Gabriel afirmou que descobriu que Bia estava o traindo e que viu as mensagens. Essa situação gerou uma grande polêmica nas redes sociais e muitas pessoas estão tomando partido nessa história. Veja o vídeo com a declaração de Bia Miranda. Gente, estou aqui porque como ele apareceu no Insta dele, vai aparecer no meu também para falar, para explicar, porque parece que as palavras que eu dei aqui escritas não foram, não deram certo, não pegou. Então agora eu vou falar eu o que aconteceu. Ele falou que veio com o meu carro certo, ele veio com o meu carro para eu ir para São Paulo. Ele não pegou nada meu, nada dentro do quarto. Ele subiu em cima de mim, prendeu minha mão, tentou pegar meu celular à força, e daí eu dei o meu celular para ele e ele só viu lá a conversa com o Lucas, da gente falando que a gente ia sair e tal, nem nada demais. Aí ele viu outra conversa com o amigo do Lucas, perguntando se eu tinha chegado bem em casa. Só isso, o cara só perguntou se eu cheguei bem em casa. Só isso. E já começou a discussão. Fui lá, ele já estava me xingando faz tempo, já estava me tratando mal de dia faz tempo, e eu sempre avisava para ele. Tem mensagem de eu avisando, falando assim, Gabriel, você está me perdendo, Gabriel, eu estou me cansando de discutir com você, eu estou cansando de falar, eu estou cansada já de ficar discutindo por bobeira. Aí, beleza, fui lá para o quarto da assessora de manhã, para a IAS, e aí a gente começou a conversar, eu estava colocando meus pontos, eu já tinha ligado para o meu pai já dias antes, falando sobre isso, que eu estava me cansando. Meu pai me deu total razão, todo mundo me deu total razão, porque estava acontecendo, porque só quem sente, nem quem passa, sabe o que aconteceu. Aí, eu falei para ele ir embora, ele falou que ele iria embora, e eu falei que ele não ia pegar o meu carro, que eu precisava do carro aqui em São Paulo. A chave estava comigo, e ele falou que tinha a roupa dele dentro do carro, que ele precisava da roupa para ir embora de Uber, que o Uber já estava chegando. Eu falei, IAS, desce lá então, abre o carro dele, o meu carro, pega todas as coisas dele, pode até me ligar para ver se é alguma coisa minha ou dele, e coloca na recepção. Quando ela desceu, ela foi sem segurança, foi sem nada, eu fiquei lá no quarto. Ela me ligou e desligou, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí, nessa hora, eu desci. Aí, nisso, na hora, já vi que ele estava de maldade de pegar minhas coisas, pegar meu carro, de fazer alguma maldade comigo. Eu fui, entrei no aplicativo do dinheiro lá no banco, na conta. Quando eu entrei, não tinha mais acesso. Ele pegou todo o dinheiro que estava lá no banco, era um total de 20 mil só, que tinha lá. Tipo, tinha mais... Eu tenho uma conta só minha, que ela lá, eu e ele usava, mas o dinheiro é meu, eu que coloquei lá. Ele pegou, tirou do meu celular, tirou tudo. E aí, a gente tentou recuperar, ligando para a polícia, ligando para tudo, só que a polícia falou que não tinha como ir atrás dele, porque ele é considerado um parente meu, então, se ele pegou o carro, não significa furto. Isso aí, eu não entendi muito bem. Mas ele falou que iria lá em casa, iria pegar todos os meus cachorros, iria embora com meus cachorros, porque ele sabe que é o meu ponto fraco. Eu mandei dois seguranças ficarem na porta da minha casa e mandei pegar meu carro também lá dentro. E, gente, a recepcionista falou que na hora que a IAS desceu, não tinha nenhum segurança para fora do hotel. Por quê? Porque sempre tem um segurança fora do hotel. Mas foi a troca de turno. Então, ela falou, nossa, foi tão azar que bem quando ela desceu, era a troca de turno dos seguranças. Então, estavam trocando. Não tinha ninguém. E a IAS falou que quem estava lá dentro da recepção, que estava vendo lá fora, tipo, ela gritando, ela pedindo ajuda e tal, eles ficaram assustados. Elas não conseguiram, entendeu? Fazer nada. A menina estava toda tremendo da recepção, falou que não sabia o que ia acontecer, estava com medo dele bater nela. E foi por isso mesmo que eu terminei, gente. Ele estava muito agressivo. Ele estava me xingando do nada. Ele me xingava, me mandava me esfoder, me mandava tomar no cu os caramba. Começava a me tratar mal do nada. Queria mandar em mim, começou a mandar nas minhas roupas, que nunca fez isso, ele nunca fez isso. Fui lá para a festa da Ludmilla com o vestidinho, ele ficou puto com aquele vestido. E sendo que ele nunca mandou, todo ano de relacionamento, ele nunca mandou na minha roupa. Então, aqui, eu estou com a minha verdade. Estou com a minha verdade. Quem quiser acreditar, acredita. Quem quiser acreditar nele, também acredita. Que ele só sabe desmentir o que eu falo. Ele não sabe colocar os pontos. Só sabe desmentir. Igual ele está fazendo aí, falando que é tudo mentira que eu estou postando. Eu não iria vir aqui para brincar com uma situação dessas com vocês. Já falei com o advogado, já falei com tudo aí para resolver da melhor forma. Entendeu? Então, é isso, gente. Estou vindo aqui falar o meu lado da história. O que aconteceu de verdade. Nessa hora, eu desci. Eu desci lá embaixo. Aí, as minhas estavam chorando aos prantos. Eu estava entendendo o que tinha acontecido. A recepção estava todo mundo assustado. Aí, eu perguntei. A moça falou, o que era aquele cara que estava contigo que você liberou ontem para subir? Eu falei, então, é meu ex. Ela, então, ele agrediu a sua assessora, agrediu ela, e pegou a chave do carro da mão dela, entrou no carro e jogou uma mochila para fora, que a mochila era do meu segurança. E aí, eu fui perguntar para ela. Ela falou, eu perguntei como que ele te agrediu. Ela falou, quando ela estava abrindo o carro para pegar as coisas dele, ele puxou ela, começou a agarrar, ela estava com a chave aqui, começando a agarrar, pegando a força, a chave, né, amiga? Pegando a chave dela, a força. E ela acabou não conseguindo, porque a força é de um homem, gente. Nem se compara. E daí, ele foi, pegou, entrou no carro, jogou a bolsa, jogou tudo no chão, e saiu embora com o meu carro. Aí, beleza. Fui, tentei estar ligando para a polícia, para a polícia atrás do carro, mandei placa e tudo.